Esta composição retrata um pouco da infância pobre do guri que fui em Santiago do Boqueirão. Fala no piazito de campanha que vendia rapaduras nos comércios de carreira. Levamos ao palco na segunda tertúlia em Santa Maria, em 1981, com a interpretação do cantor original Antônio Oleziac. E a música trouxe muita emoção ao público presente. Debruça o piaz sobre o leito do rio que passa solito Lavando o rosto em suas águas e depois segue ao tranquito. Vai-se a cumprir seus encargos, tal como o rio do piazito. É domingo na fazenda, tem carreira no povoado. O piazito pega a cesta, não pode ficar parado. Rapadura cinco pila, ele grita entusiasmado. Era boi, era boiada, passou uma semana inteira. Nos domingos tem carreira e o patrão o dispensou. Piazito, piazito de peito aberto, calça curta e pé no chão. Ele sai de madrugada, sem furna na imensidão. Mas de tarde quando o sol já se esconde pra dormir Num crepúsculo de sonhos, o piazito sem sentir Volta pra estância sem pressa, cesto cheio sem sorrir. Como encarar a mãe velha, como encarar os piás. Se eu sou um homem da casa, que vergonha de voltar. Rapadura cinco pila, o povo não quis comprar. Era boi, era boiada, passou uma semana inteira. Nos domingos tem carreira e o patrão o dispensou. Piazito de peito aberto, calça curta e pé no chão. Ele sai de madrugada, sem furna na imensidão. Como encarar a mãe velha, como encarar os piás. Se eu sou um homem da casa, que vergonha de voltar. Rapadura cinco pila, o povo não quis comprar. Rapadura cinco pila, o povo não quis comprar. Rapadura coach. oplida. Rapadura cinco pila, o povo não quis comprar. Rapadura cinco pila, o povo não quis comprar. Rapadura safle. Rapadura cinco pila, o povo não quis comprar.